Vai se balabalou! 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 Que desgraça! Calma aí, Fernando. Pô, eu só cheguei 15 minutinhos atrasado, né? Daqui a pouco eu tô um café rapidinho. Ele ainda não se deu conta. Você não se olhou no espelho, não? Ah, como é que não se olha no espelho de manhã? Mas calma aí, galera. Vocês tão falando do que, pelo amor de Deus? Disso. Caraca, querida. Essa painela tá toda suja de vídeo. O meu cabelo? Qual é a sequela? E aí, tranquilo? Vem cá, você viu o rolê tá por aí, cara? Não. Ah, mas ele me pediu pra te passar umas paradas. Que paradas? Ó, da tenda de judô. Cara, a gente já decidiu muito de coisas. A gente já decidiu que... É... Umas paradas muito maneiras. Tá, mas que paradas são essas? Eu esqueci. Não, mas eu me lembro que eram muito maneiras, cara. Cara, mas assim fica difícil, né, irmão? É que a gente teve tanta ideia, mas tanta ideia que eu acabei me confundindo. Então você faz o seguinte. Hã? Quando você lembrar das paradas, você me dá um toque, já é? Beleza. Vamos lá. Não, ó, lembrei, lembrei. Lembrou? Não, não, das paradas não. Eu lembrei que o roleto deixou tudo anotado numa pasta lá na biblioteca. Ainda bem que tem essa pasta, né, meu filho? Porque se eu dependesse de você, sequelado... Eu tava ferrado, né? Eu sou abestado. Eu só tento ajudar. Tá, beleza, o cabelo verde ficou erado. Mas quem foi que fez isso comigo? Nós... Temos um cereal engraçadinho entre nós. Mas sabe, vocês podiam até fazer uma dupla sertaneja? Com vocês, alface e abacate! O senso de humor dessa arroceira é de amargar, né? Calma, calma, calma aí. Marcinha... Foi você. Eu? Tá louco? Ontem a arroceira disse que era o bode magro que devia estar de cabelo verde. No tribunal isso já serviria como prova. É. E por que eu ia pintar o cabelo do Afrânio também? Pra despistar! Achei de botas que engana a gente. Mas quando eu briguei com o bodão, o Afrânio já tava de cabelo verde. É, é... Ué, isso é verdade. É. Então... É. Foi você, mona Bete. Eu? Foi. É por que eu? Não, vai ver foi estudar lãzinha engomada. Ei, eu? Impossível. Não sei se estético não me permitiriam. É... Diferente de você, sua boxeador. Não! 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 Que agrada toda a gente. Quem come gosta! Olha o cachorro quente, madame. Obrigada! Não quer, não quer não? Oh, meu Deus do céu! Parece que a cidade em toda fez greve de fome hoje, meu Deus! Bom... Sem ninguém fome, como eu. Hum, hum, que delícia, só faltou a maionese, vou mandar um na maionese, vou mandar um na maionese. Que maravilha, que maravilha. Eita, eita, mas a cachorrada tá latindo aqui dentro, aqui, clim, 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 ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, eita, eita, eu preciso de um banheiro, gente, meu Deus do céu, eu preciso de um banheiro, gente, meu Deus do céu. Aqui, Cleiton. Muito obrigado, Aurélia. Me conta, como é que tá, Roberta? Ah, ela tá bem, então. Censa, Aurélia, aqui o livro. Obrigada, Vivian. E aí, Cleiton, os meninos passaram as ideias do nosso grupo? Passaram sim, já tá tudo no esquema. Eu ia mostrar pra Fran agora mesmo. E mostrar o quê? Ah, Fran, o que que houve? Fui vítima de um ato de vandalismo. Olha só pra isso. Vocês sabiam o que é falta de educação e rir da desgraça dos outros? Claro, desculpa, desculpa, chefe. Eu queria te falar daí. Ai, se eu pego esse vândalo, vou raspar a cabeça dele todinha. Eu tô bolado, Mulambo. Até joia de verdade a dona Vilma tá comprando, velho. Olha, pra mim ela bateu a cabeça e esqueceu que é pão duro. Daqui a pouco eu digo a vafalência, velho. E o pior, ó, nós dois... Tá ruim. Tá aí, sonda de táxi, desempadagem. Pode ficar com o troco. É o gesto de uma pessoa sóbria e elegante. Bom dia, meus funcionários. Bom dia. Espero que hoje não haja atrasos. A senhora é dona Vilma Ribeiro? Sou eu mesma. É, carta pra senhora. Ah, ótimo. Pode assinar aqui, por favor? Deve ser meu cartão de crédito. Eu pedi internacional platina. É esse, né? Obrigada, hein? Ai, estou louca pra ver meu limite. Ai, 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 ai. Eu sou de espédi.